Música Jingle Bell, Jingle Bell, Papai Noel já chegou aqui na Stop Car Vehicles A Stop Car Vehicles preparou um Natal de ofertas incrível pra você Quer trocar de carro? Quer um semi-novo de qualidade? Então vem pra Stop Car Vehicles, porque aqui Papai Noel tá contente pra caramba Bom dia Everton! Bom dia Fábio, bom dia você aí de casa Estamos com essas quatro e muitas outras ofertas aí esperando por vocês Venha nos fazer uma visita aí, vão ser muito bem atendidos aqui Pegamos seu carro na troca, financeamos o restante Ótimas ofertas aí pra esse fim de ano Muito bem! Olha só a primeira super oferta! Até pra você, aqui na Stop Car Vehicles, esta Hyundai Santa Fé É uma GLS câmbio automática completona 2010 é o ano de 46 de 900 por 42 de 900 42 de 900 dá 4 mil de desconto 4 mil de desconto Agora olha só este Sandero Step Away Este é 1.6, ele é completão 2014 de 33 de 900 por 31 de 900 é 2 2 mil de desconto 2 mil de desconto É só na Stop Car Vehicles Vem pra Stop Car Vehicles Porque a Stop Car Vehicles tem as melhores ofertas pra você Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Mais uma super oferta Fica a ideia, esta é uma HLX 1.8 completa 2 mil e sete por 19 de 900 Apenas 19 de 900 Só 19 de 900 Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você Aqui na Stop Car Vehicles, este Peugeot 207 é um completão Ele é um Passion XRS 1.4 2011 por 21 de 900 E tem muitas outras ofertas aqui no pátio da loja Que está incrível Everton Sim Fabio, estamos com ótimas ofertas aqui Carro de procedência, abaixo da tabela FIP Vem nos fazer uma visita aí Pegamos seu carro na troca Sai de carro novo para este Natal aí Vem pra cá, porque aqui Papai Noel tem as melhores ofertas Esperando por você Vem pra cá